Fala viajantes, eu sou o Lucas Estevão, se você está vendo esse vídeo, é porque você está no meu canal. Vai começar agora mais um voo, eu estou indo voar a primeira vez de Alitalia, não estou acreditando, muitos já pediram esse vídeo aqui no canal, então pela primeira vez eu vou voar de Alitalia, de São Paulo até Roma e depois eu vou de Roma até Split, onde vai começar o Estevão Board, o que é o Estevão Board? É a websérie do Estevinho, onde vocês vão acompanhar a nossa viagem para a Croácia com a Cacau, a Vivi Amorim e a Bruna Luiza, então se liga, já deixa o seu joinha, embarque o seu like, o que é que tem meu filho, e inscreve no canal também para não perder nada. Caraca, ligado. O embarque começa nas duas, mas esse horário, 15, é o horário que vocês têm que já fazer a imigração. Ah, entendi. Mas o portão acho que é meia hora antes, né? Não, é assim, é 15, você tem que fazer a imigração até 15. Aí o embarque, até você chegar lá, umas 10 para as 12 começam o embarque. Ah, não, entendi, mas o portão fechou quanto tempo antes? Tem aqui, não? Não. Não está indo, agora foi. Vem cá, senhora. Saindo o X em série, pode ser. Obrigado, né? Abra o passaporte com a Ana da Mávida. Após. Segura, tá? Saindo essa posição do X em série, tá bom? Pode ficar aqui, sim. Coloca assim. Gostou? Vai, fala se você não gostou. Você tá vindo aqui passando pela segurança, mostrando pra vocês como é que passa pela imigração. Agora, com o novo passaporte, você pode fazer o quê? Você escaneia a sua foto e você passa, você tem que passar por aquela cabine, entendeu? Isso é muito legal, isso é muito incrível, isso é muito demais. Eu não vou fazer tour pelo Free Shopping hoje, o tour vai ser pela Sala VIP da Smiles, que é a Sala VIP que eu amo, que é a Sala VIP que eu tô sempre aqui, é a Sala VIP que eu mais frequento no aeroporto e é muita alegria, é muita alegria, lalala, muita alegria. Estevão on-board, lalala, vai começar Estevão on-board. On-board. Evite as mentes. Não permita que as crianças brinquem com os carrinhos devagar. Pode dizer oi, diga oi, diga oi, você tá simpática, querida. Fala oi viajantes, estamos embarcando. Olá, que simpatia, que coisa boa. Hora daquele bom e velho tour pelo Free Shopping que vocês gostam no Terminal 3. Não tem mudado muito, né? Eu tô aqui quase toda semana e de fato não mudou muita coisa, mas tá crescendo. às vezes sempre tem alguma coisinha nova rolando. Então, o Terminal 3, ó, tá em qualidade de aeroporto, assim, de primeiro mundo real oficial. Tem muito aeroporto da Europa que deixa desejar pra esse Terminal 3, viu? na mesma produção. É. Olá, tudo bem? Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Mais um embarque... Mais um embarque... Mais um embarque... Mais um embarque... Eu... Ah lá, a animação. A animação, a animação. Ha, ha, ha. Viajantes, pararam-se-quite. Eu não sei o que me espera, não sei o que me espera. Nunca fui de Alitalia, mas dizem que é bacana. Eu vou conferir hoje, mostrar pra vocês. Não sei qual avião que é, a gente vai descobrir junto. E eu vou contar pra vocês um pouco da história da Alitalia, o que é Alitalia, e vocês vão conhecer mais sobre essa companhia aérea. Simbora! Tudo bem? Uma carta limpa, graça. Do outro lado, na sua direita. Grazie. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, senhor. Louradíssimo. O que tá rolando na Itália? O que vai ter amanhã na Itália? Que todo mundo vai pra lá. Certeza que o Papa vai dar alguma coisa grata também, que tá lotado demais esse voo, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tô ligando assim. Eu tô com o pé. Pé. Isso. Já começou aqui, gente, mais engraçado aqui, que já é uma festa, né? Parece a Itália real. Todo mundo berrando, feliz, animado, que vai viajar. Tá lotado. Lotado. Real, oficial. O avião é bem antigo, foi uma daquela época que foi fundada, desde 1999. Olha só, temos uma televisão que ainda não ligou, mas ela é bem antiga, não sei nem se o touch é muito bom. Com espaço para guardar a bebida, um controle remoto para TV também bem antigo. E não achei muito espaço, olha só, as pernas estão bem justas, o espaço para as pernas é bem certinho. Acertei, sou demais. Falei o que? B777. Falei produção, acho que vai ser um B777. É o que? É um B777. É um B777. Mas é da época dos antigos, não é dos novos. Apesar de, no cartão de bike tem um negocinho que pode filmar, óbvio que não pode filmar nesse momento. Ah, ligou a TV, ó. Olha lá, ligou a TV, é um pouco antiga, né? Vamos lá, um pouco... Tanto quanto, né? Vintage, vamos colocar assim, não é mesmo? Música Vou te deitar um pouco mais, vou te deitar um pouco mais. Não deita muito e eu tô achando realmente bem, bem justo que é um vídeo. Quando eu falei, né, que eu tava vindo com a Smiles pra Itália e aí vocês disseram, ah, se for de Alitalia, perceba que o espaço pras pernas da Gol tá mais espaçosco da Alitalia, aí é verdade. Olha lá, e veio aqui, ó, uma coberta, cobertinha, são dois travesseiros aí, deixa eu abrir. Temos um fone de ouvido, travesseiro aberto no meio, ah, entendi, ó, que eles podem ter ele fininho ou gordinho, inteligente, isso. E um cobertor. Pronto. Eu consegui dormir um pouquinho, já começou a servir de corda, eu estou no momento sono, tenho uma canheta de 5 anos, estou na minha cadeira desde quando eu estou. Eu atraio criança impressionante, eu viro que não é engraçada, não é engraçada, é uma fantástica. Pronto. 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 Ó, tá aqui. Ó, então é um fone de, ó, a parte do quadrado, né, a parte do quadrado e a parte do quadrado. Eu penso, né, os meus dedos. É um fone de um quarto que eu confinii aqui, ó, o Monaco é um pedágio, eu fiz um pedágio local. Eu fiz um pedágio lágrino, ó, mas não esmeralho e eu nem me tomei. Acabou, servimos só um biscoitinho e um vinho branco O que eles servem na Itália, carne aqui, uma saladinha, frutas, pão e biscoito E a criança está chorando até agora Gente, é oficial, Satanás está no meu voo, essa criança não para de me jutar, de chorar, socorro Para de ser possuído, criança, credo Acabou Escravos de choque Obrigado Pode ter uma leite, por favor Obrigado Já se foram 5 horas de voo viajantes, falta mais umas 6 horas para a gente chegar, então a gente está quase que na metade Eu estou morrendo de sono, mas os assuntos são muito apertados, também é difícil dormir, eu não estou conseguindo dormir direito O entretenimento de bordo também não é aquelas coisas, mas pelo menos o serviço é muito bom, as aeromoças são muito simpáticas Que a gente tem o italiano, então não falta água, não falta nada, você pede elas são super atenciosas Vamos dormir, agora eu vim aqui no fundo, hoje tem algumas coisinhas, olha só Eu vou deixar uns pães, uns snacks, agora eu vou comer, e agora eu vou comer só o café da manhã Aqui na cara de traseira, a gente está preparando o café da manhã O café da manhã O café é super notável Vou levar esse pãozinho aqui, esse leixinho Olha só, tem um monte de bebida que você pote com o gado, a gente chama do gado E vários snacks à vontade também E agora faltou apenas duas horas, duas horas para a gente chegar em Roma Que delícia Vocês sempre pedem para eu mostrar o banheiro e vou mostrar outra curiosidade de um banheiro Se acontece qualquer coisa dentro de um banheiro, você tem um botão para chamar o comissário E costuma ser esse botão aqui, tá vendo esse botão laranja aqui no cantinho Esse aqui eu juro que eu não entendi a função, vocês sabem o que é porta guardanapo, não tem isso aqui não Bom, deixa eu aproveitar aqui para fazer esse sujeito Agora vamos falar um pouquinho sobre a Alitalia A Alitalia hoje é a principal companhia aérea da Itália Ou talvez era, porque recentemente a companhia declarou falência Porém durante quase 20 anos foi a principal companhia aérea da Itália Mantendo a sua base lá em Filmitino, que era o porto de Roma Ficar um pouquinho longe de Roma, não é Roma, não é Roma, não é Roma, né Um pouquinho longe para ficar na Roma, dá um rolezinho Não é Roma Até junho de 2017 eles tinham 122 aviões O que eu estou voando hoje é um 777 do Zeus Apesar dele ser bem, bem, bem antigo O 777 é um dos aviões mais tecnológicos Um dos aviões mais, eu diria que eficientes, né, do mundo Eu acho que as principais companhias aéreas gostam muito de usar o 777 Por ter um bom desempenho para essas longas distâncias Então voos São Paulo, Roma, o 777 é uma ótima opção para uma companhia aérea Além da Alitalia voar para 94 destinos Eles têm um slogan que é assim Viver, amar e voar E além de ser uma parceira da Smiles, que eu já falei para vocês A Alitalia é membro da Sky Team A Sky Team é uma aliança de várias companhias aéreas Nós temos, acho que, três principais alianças globais hoje Que são Star Lions, One World e Sky Team A Sky Team é da qual ela faz parte É a mesma que a Delta faz parte Que a KLM faz parte Que a França faz parte A Alitalia também faz parte A Santa que o papo está bom Pera aí, pera aí Deixa eu sentar aqui que o papo está bom E o avião está, não tem nenhum Eu vi que não tem nenhum rapaz Pera aí eu vou ter um papo com vocês Eu sempre gosto de saber É como é que são as malhas aéreas das companhias E apesar de estar voando no 777 Os principais aviões aqui da Alitalia são os Airbus Não os Boeing Por exemplo Esse aqui é um 777-200 Eu sei que eles têm mais, acho que uns 2777-300 O resto aqui é tudo Airbus Tudo Airbus Até onde eles não têm outros Boeing A não ser o 777-200 e 5300 Esse aqui cabem 293 pessoas E o 777-300 cabem 382 pessoas É quase 100 pessoas a mais Umas 90 pessoas a mais do que este aqui Apesar de ter o mesmo nome Quando você vê 200, 300 Pode mudar muita coisa Chega, deixa eu ir pegar meu café da manhã Depois a gente continua o papo Daqui a pouco esse voo chega Ah, mas antes antes deixa eu falar de acidente A Alitalia teve só dois grandes acontecimentos Que não chegam a ser acidentes Está mais pré-incidente Foi uma tentativa de sequestro em 2011 Vindo de Paris para Roma Que um rapaz tentou desviar o avião para a Líbia Mas não teve sucesso Ele alegou que ele era da Unesco Mas enfim, a tripulação já conseguiu deter o cara Junto com os passageiros E ele aterrissou tranquilamente em Roma Eu acredito que o único acidente que teve Foi quando um A319 estava saindo de Madrid E indo para o Firmitino em Roma E aí algumas pessoas ficaram feridas Mais ou menos 10 pessoas ficaram levemente feridas E outras 150 foram evacuadas do avião Com sucesso, mas nenhuma morte Ou seja, em quase 20 anos Ninguém nunca morreu o bônus de Alitalia Espero não ser o primeiro, não é mesmo? Espero que não Então que bom Então tá bom Então blá E você piscou E já chegou o café da manhã aqui Que treta de bom A gente tem o agurtinho Tem o agurtinho Tem o que? Uns frios Meu Deus, quantos frios Quantas fatias de frios Não darei conta Aí tem um pão doce aqui Pão não doce Uma manteiga E café E eu Com o cara que quero o quê? Que chegue logo Porque, né? Porque Que sim Gostei desse negócio aqui Tem um negócio pra colocar o copo Que eu coloco o celular E vou vlogando Ai, me berra, gente Que criança gosta de berrar em avião, hein? Ah Me berra Eu amo criança Mas não no avião Amo onde? Amo em casa Amo no shopping Amo no parque Amo na escola Amo tudo no outro lugar Não no avião Amo 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 no avião Esse aqui é um entretenimento de bordo Da Itália Ele é bem pequenininha Bem antiguinha É tuxo, gente? Não, né? Não, não é tuxo, não Ah, aqui ó Tu controla aqui por esse controlinho É bem antiguo Bem vintage Olha só Tem filme Tem bastante filme italiano Acho que metade dos filmes Tudo é italiano Legal isso Acho bom Acho bom Mas sempre vão ter uma variedade internacional De filmes também De amanhecer agora Exatamente sete da manhã aqui Mas só gritando Gritando Pousa, pousa Pousa, moço Pousa Freia Freia, fi Freia Falar pro motora freia logo Freia, motora Freia Falar pro motora 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 E chegamos à rua Falar pro motora 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 Falar pro motora